Especializada em obras de infraestrutura, a DG Recon Engenharia oferece serviços de consultoria, projetos, monitoramento e suporte para execução de obras. Vamos assistir! A DG Recon Engenharia é uma empresa especializada em projetos e consultoria de obra de infraestrutura urbana e rodoviária. Juntando a experiência de Daniel e Carlos, somam mais de 50 anos de conhecimento. Unimos as nossas experiências profissionais e o fato de eu ter uma outra visão das coisas, ser bem mais velho, etc. Uniu também a mocidade dele, a impetuosidade dele e nós resolvemos montar uma firma que se chama DG e que é uma firma especializada em projetos de infraestrutura urbana. Eles oferecem serviços de consultoria, projetos, monitoramento e suporte para execução de obra de pavimentação, redes de drenagem de água pluvial, contenção e estabilização de taludes, terraplanagem, entre outros. A DG Recon Engenharia conta com profissionais com décadas de experiências e especializados em engenharia rodoviária e sistema de viagem urbanos. Esses profissionais desenvolvem com transparência ética, responsabilidade e transparência, soluções diferenciadas e especializadas, fornecendo aos nossos clientes o suporte necessário para a tomada eficaz de decisões, culminando em um alto padrão de qualidade na obra. Com uma ampla área de atuação, a DG Recon Engenharia encara com seriedade o comprometimento de seus trabalhos, realizando todo o suporte necessário aos seus clientes e cumprindo sempre um rápido prazo de entrega. Fatores fundamentais que formam os pilares da metodologia de trabalho da empresa. Uma coisa muito importante são os custos que a gente tem. A gente procura fazer um orçamento que tenha o mais chuto possível, para que a gente possa oferecer um serviço de qualidade, mas um serviço tecnicamente possível dentro de valores que sejam também de mercado. Dessa forma, entregando os planos de sua obra na responsabilidade da DG, é sinônimo de tranquilidade, até porque, com um corpo de profissionais qualificados, com diversos especialistas, sua obra terá a atenção necessária e com a solução que espera. A qualificação técnica, capacitação técnica de seus profissionais, visando dessa maneira ser reconhecida no mercado de trabalho como referência, tanto em projeto quanto em consultoria, em obras de infraestrutura urbana e rodoviária.